Boa noite! Boa noite a todos! Começa o show do esporte! Pela rede de emissões independentes, Copa Rede de Globo, LSBT, o TVS, canal 11 do Rio de Janeiro. Começa! Começa o show do esporte! O branco vai sair jogando? Não, bola do time azul com o Marcelo Matos. Cafu Guerreiro, capitão Cafu, capitão que tenta. Cafu Guerreiro, atrasou, está zero a zero. Olha a jogada, olha aí, Cacadano do Mundo contra o Cafu, Cafu ganha. Cafu foi bem. Cafu Guerreiro, aí Aldegranja. Comandante do ONGRA, passou Aldegranja aí, Aldegranja. Que bobeada, Cacadano do Mundo. No pé de Ivan Córdoba, Ivan Córdoba. Cacadano do Mundo. Olha aí, lá vai Fael, está zero a zero. Vamos acertar esse pé. Cafu na marcação, Cafu. Boa, Cafu Guerreiro! Cafu foi bem. Foi bem na marcação, vai para cima. Capitão do Penta. Cidolfo, veterano. Comandante do ONGRA, ROGER. Não vá besteira, ROGER. Não vai, ai, ai, ai. O Marcelo não bateu, perdeu. Luiz Eduardo, Cacadano do Mundo. CACÁ! Para fora! Foi bem, Cacá. Foi bem o chute do Cacá. Tom de boa, continua. ROGER. Cafu Guerreiro. Capital do Penta. Vamos lá, galera. Show tem que continuar. Marcelo Matos. Está aí. Cafu, ROGER. Cafu. Cafu Guerreiro. Marcelo Matos. Marcelo Matos. ROGER. ROGER. Aí, Ivan Córdoba. Olha a jogada contra o ataque do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai, lateral. Lateral cobrado pelo Luiz Eduardo. Olha o perigo. Será que vai vir o chute daí? Vai, Luiz Eduardo recebeu. Demorou demais. Aí, o Aldegrão já. Olha o Valber. Olha o Valber. Ah, cadê o Cacá? Cafu Guerreiro. Cafu, vai para cima. Passou, bateu o gol. Dependeu. Lateral, Marcelo Matos. Sinope. Cafu Guerreiro. Capitão do Penta. Cafu. Se atrapalhou. ROGER. É o da granja. Tem a coisa. O gol não sai. Aí, lá vai o Marcelo Matos, comandante Dunga. O comandante para o Roger. Roger para o Marcelo Matos. Marcelo Matos vai. Comandante Dunga. Perdão. Comandante Dunga. Agora sim, Marcelo Matos. Desculpa a nossa falha. Comandante Dunga. Basta para o Marcelo Matos. Que deixa no pé do Roger. Roger vai tentar. Chuta, Roger. Não pegou. É sim, comandante Dunga. Sinope. Sinope. Arrumpa-se. Branco sai jogando e vai acordar, mas se enrola todo. E Cafu vai para cima. Capitão do Penta. Penta campeão. Cafu Guerreiro. Não lembro, Cafu. Aí o Cafu dando aplaudido pela torcida. Tá aí. Cafu Guerreiro. Capitão do Penta. Aqui no Show do Esporte. Show do Esporte com os grandes jogadores. Cacá vai fazer a cobrança. Cacá já vai sair jogando. Vamos lá. Tá aí. Branco dentro da campeão. Branco. Cacá, dono do mundo. Cacá. Segue o jogo. Olha o perigo. Cacá, dono do mundo, recebe. Ele que é o cara. Camisa 10, a seleção brasileira na última Copa do Mundo. Ivan Cordova. Uma experiência. Veterano. Grande jogador. Se atrapalha. Se enrola. Se enrola. E ganha o lateral. Valber vai para cobrançar. Valber. Valber, meu Deus do céu. Burro de rir de ver o Valber no HK. Valber. Valber é bom. É bom para passar piada. Para fazer a gente rir um pouquinho. Diversão. Diversão gratuita. Ivan Cordova. No pé do Branco. Branco. Vai lá. Cacá, dono do mundo. Seu do Cafu. Aí o Cafu também chegou do Cacá. Aí o Cacá tocou para o Branco. O Pael perdeu para o Cafu. Fazer o Cacá recupera. Cacá, dono do mundo. Vai, Cacá. A volta do Cacá passa a bola errado. Marcelo Matos. Marcelo Matos. Marcelo Matos. Vai, Marcelo Matos. Cafu. Chuta em cima do Cacá. Está o Valber. Tem o Cacá do lado, Valber. Tem o Cacá do lado. E passa errado. É brincadeira. O Valber. Valber é nosso. Valber é louco. O poder. Ô, cruzamento. Roger. Fala aí. Cruzou a área. Quem é que vai, Cafu? Guerreiro. Vamos até a calma. Vamos até a calma. Cadê Ipanema? Cadê o Zete? Cadê o Bosco? Os humoristas que fazem falta no nosso show de humor, show de futebol. Bem, gente, Deus rezei um Feliz Natal. Muitas felicidades. Show de futebol continua. Vamos lá, Marcelo Matos. No pé de Roger. Roger. É o De Granja. É o De Granja. Vai jogar o tempo no Cafu. Cafu. Ô, Cafu. Que é o lateral. Aí, perdeu. Cafu ainda perdeu com o Valber. Cafu bobeou. O Valber chutou em cima do Cafu. Ô, esperto. Cafu deu mole nessa. Valber. Ivan Córdoba. Ivan Córdoba. Ivan Córdoba. Atrás, abriu o Branco. O Branco vai dar um chutão. Cabeçada. E a lateral. Tá aí o veterano. Fael. Cacá, dono do mundo. Vai cacá. Em cima do Cidó. Foi bem, Cidó. Foi bem. E a lateral. Cacá, dono do mundo. Vai pegar o branco. Branco tetra-campeão. Branco de valória. Ativa de merda. Foi bem, Branco. Tá aí o comandante Dunga. Não deu. Não deu pro comandante Dunga. O Valber não tá deixando o time azul jogar. Até que o Valber não tá fazendo tanta loucura hoje. Até que o Valber tá lúcido hoje. Tá uma lúcidez impressionante. Branco. Cacá, dono do mundo. Vamos lá. Tá zero a zero. Tá aí Luiz Eduardo. Cacá. Cacá passou pro Defael. Defael pro Cacá. Cacá faz o lançamento. Quem é que vai? Cruzamento. Gol. É do Fael de cabeça. E o goleirão olhou a bola e entrar. Fael fez um a zero pro time. De camiseta amarela. Lá vai o Capo Guerreiro tentando empatar a partida. Mas tá difícil. O comandante Dunga Vigou pra trás. Ivan Córdoba. Falta do Ivan Córdoba. Não, não. O Roger tá jogando. O Ivan Córdoba perdeu sozinho. Brasil. Vamos lá Brasil. Obrigado pela audiência desse ano de 2010. Um ano que foi um dos mais difíceis pra ele dar pro brasileiro. E aí o Ivan Córdoba. Cacá é o dono do planeta. Um ano difícil pra o brasileiro esse ano de 2010. Principalmente pra mim, porque eu vos falo. Mas vamos ver se 2011 melhora as coisas. Cacá é o dono do mundo. Cacá! Quase o Cacá mais um golaço. Desviou. Desviou na defesa. O goleirão tá com medo de tomar o gol do Cacá, hein. Cacá vai fazer a conversa do corner. Cacá é o dono do mundo. Mas o cruzamento. Comandante Dunga tá jogando. Olha aí. Olha o De Granja. Vamos ver se o De Granja acerta o pé. Tá difícil. O time azul não consegue. E olha o De Granja! O goleirão defendeu essa. Segue o jogo. Fael. O time azul não tá bem não, Valber. Cuidado com o Valber. Acertou? O Valber, cacá dono do mundo. Fael, olha o Valber do lado. Me deu uma de Valber agora. Aí o Sidor ganhou bem na marcação. Mas o do Cafu, que foi arrumar esse Ivan Córdoba. O Cafu também tá mais ou menos hoje. E que lançamento do Ivan Córdoba. Fael pro Valber. Valber! Defendeu! O goleirão, o escanteio. O Valber sendo aplaudido pela galera. Um bom chute do Valber. Onze, onze. Levantamento que é aqui, vai! Tem onze minutos. Valber vai fazer a cobrança. Marcelo Matos. Não. Fael, desculpe a nossa valha. Fael! Ah, que falha no Roger! Ciro de meta? Não, é outro corner. Ô, Roger que salvou essa, hein? Time azul tá terrível, hein? Quem vai cobrar o Fael, se escanteio. Passou! E aí, Cacá! Quase! O gol do Cacá! 1x0 pro time amarelo. Gol do Fael de cabeça. Vamos lá, tem doze. É o de granja! É o de granja. Roger! Cafu Guerreiro. Capitão do Tenta. O capitão do Tenta. Cafu Guerreiro pro comandante Dunga. Comandante, mas o doce 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 doce! Corre, Cidorf. Corre, Cidorf. Corre, eu tô nem pedido, Canel! Corre! Valdeira, ai meu Deus do céu! Caiu! Caiu! Ah, Cafu Guerreiro! Procó! Loucura, né? Que era... A gente vai fazer uns agradecimentos. E aí, o Cafu Guerreiro é o de granja! Na cara do gol! Na cara do gol, o de granja poderia ter tido calma pra fazer. Não teve calma, porque tá desesperado. E o Marcelo Matos, comandante Dunga, comandante Dunga. Comandante Dunga vai. Comandante! Vai comandante Dunga! Olha aí, o goleiro segurou! Lateral vai ser com escanteio. Cidorf. É lateral com Cidorf, mas a começa. Roger! Marcelo Matos! Bobeada! Valdeira! Olha aí, o Roger! Cidorf ganhou! Oh, gente! Ai, 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 ai! O branco tá jogando. Chutou pra longe. Mas é brincadeira, cara! É o de granja! Não deu, bro da igreja. Cafu, quando eu tô correndo, não deu também. O branco vai fazer a cobrança? Já fez. Fez a cobrança, tá aí o branco. Passou! Fahel ajeita Luiz Eduardo, tem o Fahel pedindo Luiz Eduardo, tem o Fahel pedindo Luiz Eduardo, tem o Cacá na canhota. Ivan Cordoba! Pisou no tomate, é lateral. Ficou cobrado pelo Marcelo Matos. Ivan Cordoba de novo, Ivan Cordoba, tá vazando de tudo pra não tomar o gol. Vamos ver se o time amarelo, segura o Carvão Guerreiro, recebeu e tá todo enrolado e ganha lateral. Tá feia coisa? Sidofe, comandante Dunga! Comandante Dunga! Fahel em cima do comandante, aí Cacá ganhou. Cacá contra o comandante, aí o comandante da igreja vim pra trás. Cacá vai sobre o Fahel, será que o gol vai sair? Cruzamento! Perdeu! E o vai, o Marcelo Matos! Vamos lá! Cafu! Faz o gol, sabe? Basta a igreja! Nossa Senhora, parecida! Esse gol não sai! Estamos no final da partida! Olha aí! Olha aí, meu Deus do céu! Roger! Marcelo Matos! Aí, amigo! Já tá mais fora? Aí, deu 15 já, cara! Vai avisar que é dentro ou fora! Não, não, não! Só vou ficar aqui, né? Fazer nossa filmagem aqui! Só vim pra galera, dentro ou fora! Olha o Cafu, gol! Tá nos cinco! Gol do Carvão Guerreiro! Tá nos cinco! Fala pra galera! Cafu Guerreiro empata o jogo! No último minuto! Tá nos cinco, galera! Tá nos cinco! Vamos lá! Valber tá jogando! Tem que ter falado antes! O cara empatou! Tá nos cinco! Vamos lá, galera! Tempo extra! E aí, que é? No último minuto! E aí, que é? Que é? E aí, é?